O Jornal da Noite Vamos ao encontro dos destaques que vão corporizar a edição desta noite Subiu para 11 o número de moçambicanos mortos no vazamento de gás na África do Sul FMI desembolsa 60,6 milhões de dólares para Moçambique E prevê crescimento da economia do país em 7% Renan apresenta cabeça de lista para eleições de 11 de outubro O presidente da Turquia anunciou uma visita ao seu homólogo russo Vladimir Putin para agosto do quarentiano Subiu para 11 o número de moçambicanos mortos na vizinha África do Sul No vazamento de um gás tosco na passada quarta-feira Num assentamento informal na região de Boxburg, a leste de Johannesburg, na África do Sul A 11ª vítima mortal foi identificada esta sexta-feira no trabalho de triagem Levado a cabo pelas autoridades sul-africanas O consul-geral de Moçambique em Johannesburg, Guilherme Tamelli Falou à Rádio Pública que está em curso um trabalho de identificação dos familiares Das vítimas e de mobilização de possíveis apoios O consulado-geral está neste momento a recolher informações adicionais Sobre os nomes e a origem das vítimas em Moçambique Os seus familiares, bem como sobre o tipo de apoio a ser prestado Disse a fonte O óxido nítrico que vitimou as 17 pessoas, incluindo os 11 moçambicanos Vazou quando garrempeiros ilegais tentavam abrir uma botija de gás Para processar minérios retirados ilegalmente em minas abandonadas Vamos à província de Sofano, onde a Renan Marancô neste sábado Com o processo de eleição de membros da Assembleia Municipal E também para eleições autárquicas de 11 de outubro próximo na Beira O Laviaque, membro da Comissão Política de Renan e deputado da Assembleia da República de Moçambique Que monitora o processo na província de Sofano Descreveu como a eleição de cabeça de lista vai ser na cidade de Beira Essas conferências realizam do dia 3 até o dia 10, tanto segunda-feira Ao nível nacional Por isso, em cada uma das orquês Vamos eleger os membros da Assembleia Municipal Os nossos candidatos a membros da Assembleia Municipal E vamos eleger o cabeça de lista Que vai encabeçar a lista da Renan Marancô ao nível de cada autarquia Claro, o partido, como qualquer outro partido, tem a sua última palavra Por isso, apelamos mesmo ao nível da conferência Que estas eleições, a Comissão Política Nacional Vai fazer o todo possível para respeitar aquilo que é a vontade popular dos munícipes Mas, entretanto, tem a última palavra, por isso, não são definitivos Durante a entrevista, o membro da Renan Fernando apelou os eleitos a servir ao povo moçambicano Como queremos que a democracia seja consolidada Ao nível das autarquias, ao nível de todo o país Apelamos que os que estejam, que forem eleitos E que provavelmente sejam definitivamente capitalistas Sejam aqueles que sejam servidores públicos Servidores públicos, aqueles que se preocupam com os problemas da população em cada autarquia A cidade da Beira está como está, esteve como estava Mas acreditamos que há muita coisa por fazer E a Renan Marancô pode fazer muito melhor Por fim, fonte anônima revelaram a equipa de reportagens da FTV Que concorre à cabeça de lista para a autarquia da Beira, Geraldo Carvalho E enguenha pesos pesados da Renan Marancô Lino Pedro, Mendes Mundai, FTV, Cidade da Beira Muito bem, o UFMI aprovou na segunda, tanto a segunda revisão Ao programa de financiamento ampliado para Moçambique O UFMI garante um desembolso de 60,6 milhões de dólares E prevê em alto crescimento da economia do país De 5% para 7% no presente ano O Conselho de Administração do Fundo Monetário Internacional Concluiu a segunda avaliação do acordo celebrado com Moçambique No âmbito do programa de facilidade de crédito alargado Proporcionando ao país o acesso a cerca de 6,6 milhões de dólares O comunicado do UFMI refere que o acordo visa apoiar a recuperação econômica de Moçambique Regulizar a dívida pública e as vulnerabilidades de financiamento Promovendo ao mesmo tempo um crescimento mais vigoroso Inclusive através de reformas estruturais Ainda segundo o UFMI, as autoridades tomaram medidas substanciais Para enfrentar com determinação os desafios macroeconômicos E manter o programa no bom caminho Nomeadamente no que diz respeito à redução da massa salarial E ao alinhamento das perspectivas orçamentais com o objetivo do programa Ao concluir a avaliação, o Conselho de Administração Aprovou também o pedido das autoridades para a dispensa De cumprimento de dois critérios de desempenho A saber, o critério de desempenho do final de dezembro de 2022 Relativo ao saldo orçamental Que não foi cumprido devido a derrapagens Na execução da reforma da massa salarial e a quebras de receitas Segundo, o critério de desempenho contínuo Relativo à não acumulação de atrasos de pagamentos externos públicos E com garantia pública Que não foi cumprido Devido a atrasos no serviço da dívida Por uma empresa pública Por outro lado O Ministério da Economia e Finanças Considera que a aprovação da segunda revisão Ao programa de financiamento Ampliado pelo Fundo Monetário Internacional É uma demonstração clara De que o país está num bom caminho Muito bem, ainda a nível doméstico Saiba que a Frelimo Namatola saiu às ruas este sábado Em saudação ao chefe de Estado Pelos feitos no processo de DDR Tanto o primeiro secretário a nível da província de Maputo Considera que o fim do processo é uma conquista para o país A chama juntou centenas de membros e simpatizantes Desta formação política E tinha como objetivo enaltecer o presidente da República Felipe Nunes Pela forma determinada em busca da paz efetiva no país Nosso presidente Entendemos Que devíamos Manifestar A nossa solidariedade Desta forma Marchando Cantando Dançando Fazendo espetáculo A estriorizar O nosso sentimento De alegria Por esta grande conquista Liderada Eu no camarada Felipe Jacinto Nunes Nosso presidente O governador da província de Maputo Júlio Paruc Também participou da marcha E diz que a Frelimo é um partido centrado no socialismo democrático E todos os partidos deviam seguir o seu exemplo Nós estamos a viver a marcha com intensidade Estamos aqui a saudar Mas mais do que saudar Nós estamos a encorajar e agradecer ao querido presidente Felipe Jacinto Nunes Pela sua obra grandiosa da paz O nosso presidente Nunes Demonstrou Que é capaz Que quando promete o povo Assim ele mantém a fidelidade Com a espiritualidade do partido inferno Nós somos um partido de paz Um partido que se funda No socialismo democrático Onde o bem comum já imprimiu esse lugar O presidente Nunes Então Moçambique É uma terra de espraça Moçambique promete Há países que estão em paz Há países que têm guerra dentro de si próprio Há famílias onde não se falam Mas o nosso presidente não foi o Cristo Não se deixou levar Pelas facilidades do poder Mas foi o encontro dos irmãos de Aranamo Para construirmos a paz Porque mesmo com a independência nacional Independência nacional sem paz A ideia também sustentada pelo primeiro secretário da Frelimo Na província de Maputo Avelino Muxini Muito obrigado Nós estamos já a marchar Em saudação Ao nosso querido presidente Felipe Jacinto Nunes Pelas iniciativas da paz Que tem estado a desenvolver No nosso país E que culminou Com o encerramento Da última base Da Aranamo Esta é uma grande conquista Para o nosso país O que significa o fim Das hostilidades armadas Por partidos políticos Significa uma conquista Para todos os moçambicanos Aqui estamos a manifestar A nossa alegria A nossa satisfação E o nosso apoio Ao nosso camarada Felipe Jacinto Nunes Nosso presidente O jovem músico Quilua Também esteve na marcha Para brindar os presentes Com as suas músicas Vamos à província de Imbano Onde acadêmicos Querem a criação De uma comissão De reflexão Para discutir Assunto de atraso salarial No país Com destaque Para a função pública O Estado é o maior empregador Da República de Moçambique E atualmente Tem registrado atrasos salariais Na função pública Um fato Que está associado Com a implementação Da tabela salarial única Informação esta Que caiu com o balão do oxigênio Para os funcionários públicos E nos dias que correm O Estado Tornou-se um setor de insegurança No ponto de vista Dos pagamentos dos ordenados Mesmo com a arrecadação De receitas Através de cobranças De vários impostos E a sociedade civil Diz que a situação Econômica e financeira Do país Deve ser do conhecimento Dos moçambicanos Daí que a situação atual Deve ser explicada Esta situação Merece uma investigação Muito séria Precisamos Eu não vou dizer Uma comissão de inquérito Mas nós precisamos De ter uma sindicância Que vai nos ajudar A compreender Afinal Por que o Estado Está a falhar O pagamento dos salários Pela primeira vez Pela segunda vez Neste ano Os trabalhadores Foram um de maio Sem salário Pela segunda vez Os militares Foram ao 25 de junho Sem salário No ano passado Tivemos o 25 de setembro Sem salários Tivemos o Natal E o final do ano Que se aproximaram Com os funcionários A receberem Quase que a tangente O governo está a gerir A componente de salário De uma forma tranquila Tanto nós estamos A falar de atraso Eventualmente Porque já estava Nas nossas rotinas Ter o salário Nos dias 15 20 Que para alguns Era positivo Mas para outros Se calhar Podia ser um constrangimento É certo que nos últimos Dois meses Nós tivemos Algum arrasto Deste processo Mas queria Que assegurar Que os salários Que nós pagamos Os funcionários Vêm de receitas Essas receitas Têm que ser cobradas De forma dinâmica Todos os dias Não é? E quando elas Não completam Vamos lá dizer O ciclo De arrecadação É evidente Que vão acontecer Alguns atrasos Anualmente A Autoridade Tributária De Moçambique Tem estado a reportar Elevadas somas De dinheiro Que até ultrapassam As metas previstas Como resultado De arrecadação De receitas Aos cofres Do estado A sociedade civil Diz ser absurdo Que o mesmo estado Que recebe o dinheiro Não consegue pagar Os salários Aos funcionários públicos Ou caso contrário Deve estar falido No ano passado Nós tivemos O início Da exploração De um grande Projeto De gás natural Que pelas contas E pelo conhecimento Que eu tenho Sobre o setor Eventualmente Nós tenhamos Arrecadado 25 a 30 milhões De dólares E a pergunta Que nós colocamos É Dos recursos Que estamos a explorar A Sazola Aqui em Ambano Paga imposto De ao estado São tantos outros Falamos de Atração de investimentos O que estamos a fazer Com o dinheiro público Por que nós estamos A conseguir pagar salário E pagar salário É uma coisa sagrada Quando o estado Não consegue pagar salário Dos seus funcionários Esse estado Está falido Dizer que o estado Falido Seria dizer Que há uma sociedade Falida A sociedade moçambicana Está falida A sociedade moçambicana Continua Com cidadãos Tanto há sido No pagamento Dos seus impostos E através desses impostos De atividades econômicas Os impostos De reconstrução nacional Os IVAs Os IRPS Que nós conseguimos Ter Tantos recursos Necessários Para continuarmos A desempenhar Essas tarefas Portanto Que eu saiba Não há nenhum estado Falido no mundo Porque falir o estado Implica falir A população E a população Nunca entra em falência A sociedade civil Espera que a questão Dos atrasos salariais Na função pública Seja discutida Na próxima sessão Da Assembleia da República Há quatro dias Que a água Não jora Portanto Nas torneiras Dos moradores Do bairro Acordo de Lusaca No município Da Matola Em causa está A falta de manutenção Dos tubos Que estão Danificados E como alternativa Os moradores Percorem A longas distâncias A busca De fontenera Fontenera Diz o velho ditado Que sem água Não há vida Há quatro dias Que os moradores Do bairro De Acordo de Lusaca No município Da Matola Vivem um verdadeiro Dilema Por falta Do precioso líquido Estes Lançam a culpa A caminhões Da eletricidade De Moçambique Que danificam Os principais tubos Quando ficamos Sem água Na zona Pode levar Três a quatro dias Sem água De vez em quando Tem um problema De água Muitas das vezes São tubos Que Daquela rua aí Rompem-se Por causa dos carros Caminhões Que tem passado Nessa rua A frente da EDM Forações de tubos Pronto Isso origina Por causa dos caminhões Da EDM Principalmente Esta zona Que tem havido Problemas de furos De tubos Para não ser água Nós temos recorrido Para furos Furos públicos Temos comprado Lágua Esses furos Ficam distantes Um pouco distantes Lá na escola E para ter acesso A água Os moradores Percorem longas distâncias À procura De fontenárias Nós compramos Ali Num privado Tomasinga Considera Uma situação Preocupante Três a quatro dias E vem faturas Não deixam de trazer Faturas com taxas Muitas elevadas Dizem que paga a fatura Depois que vai reclamar Só que não é justo Eu tenho que pagar Água que não consumir Depois reclamar E depois não fazer nada Por isso Vamos à província De Sofala Onde o embate Entre uma viatura ligeira E um triciclo O fulgo de Tchopela Deixa um indústria Gravemente ferido Na N1 Na província de Sofala Troque entre Tchopela E veículo Com matrícula ALZ-976 Maputo Cidade Que se é da direção Da baixa da cidade Rumo ao Bairro da Manga Ocorreu na manhã Deste sábado O despisto Foi a causa Do embate de Tchopela Que cujo Tinha o destino A cidade Com passageiro Na ocasião Testemunha que presenciaram O acidente de aviação Explicaram como ocorreu A aviação bateu muito Quando bateu o carro Com o Tchopela Mas não vi nada Sim Praticamente Esse carro estava a vir Assim pouco a pouco Só que Ela estava atrapalhada Não sei se é telefone Esse Tchopela estava a vir Esse Tchopela estava Bem parado Só que ela quando estava a vir Tinha aquela ambulância Que cortou prioridade Eu aviso Que ela também Não queria o quê? Não queria Fazer um acidente Ela queria desviar Para entrar aqui embaixo O que desviou De Tchopela Ou o que mais ou menos O que desviou Ela que desviou Porque ela estava a vir Era só esperar Aquele carro passar Para ela também passar Eu estava dentro Dessa empresa De repente só Vem batida de carro Saí logo Encontrei Pessoas aqui no chão Daí tendo Para ajudar Levantar as pessoas E tirar a miúda Que estava onde Dentro do veículo Mas chega o senhor Que sofreu Sofreu muito Como aqui mesmo Não Sofreu o pé Sofreu Ele não acusou Ele estava no meio da estrada Eu tinha que levar ele Para tirar fora da estrada Entretanto O tchopelista Levou de imediato O passageiro Que ficou gravemente ferido Ao posto de saúde Mais próximo Mas os testemunhas Não deixaram De apelar A condução defensiva Muito mal E triste Então Isso quer dizer Que a mensagem Que vou deixar Da forma que Vejo Que todo automobilista Tem que andar Com muita prudência É para que nem Também eu sou um tchopelista É para ir da forma Que sempre o que Que sempre a nossa tendência De andar Temos que andar Com muito cuidado É para que conduza Alguma mais moderação A partir da cidade da Beira As imagens são Adelino Pedro Menos Mundai E FTV Carlos Sera diz Que o país Tem que adotar Mais estratégias De novos Paradigmas Para Moçambique Tornar-se Mais resiliente À educação ambiental Para o efeito Tanto Sera propõe A formação De mais quadros Na área ambiental Climática E na biodiversidade A educação ambiental É um processo Permanente No qual Os indivíduos E a comunidade Tomam consciência Do seu meio ambiente E aderem conhecimentos Valores Habilidades Experiências E determinação Que os tornam Aptos a agir No caso de Moçambique As mudanças climáticas Correspondem Fator principal Para a vulnerabilidade No ambiente No caso de Moçambique Então a educação ambiental Assume uma dimensão Importante Porque tem que nos preparar Orienta-nos Educa-nos Trabalha na consciencialização De cada um de nós Para a resiliência À mudança Como é que nós nos preparamos Como é que nós construímos De forma resiliente Como é que nós Compreendemos a importância Do ecossistema em pé Na abordagem de resiliência Ele em pé vale muito mais Do que o tombado Porque nos protege Nos defende Contra os ventos fortes Contra as inundações Contra o deslizamento De terras Então esta educação Do nosso país Tendo presente Que somos um dos países Do mundo Mais afetados Mais vulneráveis As mudanças climáticas Assume uma dimensão Muito maior Muito mais importância Em entrevista à FTV O ambientalista Carlos Sera Diz que uma das formas Para que o país Seja mais resiliente Às mudanças climáticas É a formação De novos quadros Na área ambiental Acima de tudo Além da aprovação Da estratégia Além do fator De implementação Nós temos que começar E creio que Quanto mais cedo Começamos Trabalhando nas escolas Primárias Nas escolas secundárias Nas escolas técnico-profissionais Na universidade Já estamos a fazer Alguma coisa Atenção Mas nos centros De formação De professores Creio ser muito importante Formar os nossos professores Para novos paradigmas Ambiente Clima Biodiversidade Etc Estaremos no caminho certo Portanto acho que É por aí Além do mais A imprensa Que está aqui presente Pode ser também Capitalizada Não é? Potencializada Para ter um trabalho Diário Mais especializado Sobre educação ambiental E educação climática Moçambique Ainda não dispõe De um instrumento Relativo à educação ambiental Mas prevê-se Que daqui a alguns meses O mesmo Já esteja pronto Muito bem Este é o momento De observarmos A previsão De tempo Para o dia De amanhã Ou seja Domingo Vamos começar Com o norte Do país Olhando para A província De Cabo Delgado O Pemba Que poderá amanhã Rechar o máximo De 26 graus Celsius Uma mínima De 20 Lixinga 21 de máxima E uma mínima De 11 Nampula 26 de máxima Com a mínima De 15 É a vez De olharmos Para a zona Centro Do país Arrancamos Com a chamada Província mais quente Do país Falo sim De Tete Que amanhã Poderá estar O máximo De 28 graus Celsius Uma mínima De 17 Que elemane 26 de máxima Uma mínima De 18 Chimorio 21 de máxima E 13 De mínima De 15 Vamos neste momento Olharmos para a informação Cambial Para olharmos Tanto para vermos Como é que As moedas Se comportam Vamos começar Com o dólar Que pode ser comprado A 73.25 Centavos A sua venda 64.52 O Randa Por sua vez Pode ser comprado A 3.33 Centavos A sua venda 3.4 E o euro 68.79 Centavos A sua compra E a sua venda 70.17 Finalmente A libra Pode ser comprado A 80.62 Centavos A sua venda 82.24 Centavos Esta foi a informação Cambial Referente ao dia Dois Vamos sim Observar uma brevíssima Pausa Voltamos com umas histórias Para contar para si Até já Estimado internauta E telespetador Acompanhando os problemas sociais do país A FTV traz para si De segunda A sexta-feira O programa Vuvuzela Jornalismo dinâmico Irresponsável Trazemos as notícias Do dia a dia Dos moçambicanos Desde casos Candentes Quem dominava Essas tabelas Pequenas Era eu Quem fazia Os cálculos Era eu Essa é que é a confusão Muito bem Desculpe Meritíssimo Posso acrescentar Só quero acrescentar Para esta confusão Ficar esclarecida Debates E também Reportagens Na sua localidade Essas gatunas Quando andam na cadeia Não ficam Logo saem Estou cansado Mas o chão Está cheio Estou cansado Não tem água Não tem água Não tem água Só Se paga Aqui nesse bairro Não existe Não existe Se paga nesse bairro Temos um encontro Marcado Das 12 às 3 De segunda À sexta-feira Aqui Na FTV Na televisão Que faz da sua visão Uma realidade Olá família Eu sou o Mano Sleiser E desta forma Eu passo para lhe fazer O convite A assistir o programa FTV It Programa este Que vai ao ar De segunda À sexta A partir das 16h30 Eu só quero ti Mas ninguém Essa distância Entre nós Não me faz bem Não me faz bem Ei menino Valorizo tua melanina Pois ele aqui Te deixa mais lindo Aqui você acompanha Todas as novidades Do mundo da música Atualizações das carreiras Dos artistas A música é baseada Em fatos reais Como é que? Nada Quem me dera conhecer alguém Qual é o critério Que eu leio Usa Para poder fazer seleção Das pessoas Com o qual trabalho É um bocado complicado Mistura Já são De Jay Dilson Vídeos E muito mais Fiquem sempre ligados Ao bom do entretenimento Aqui no programa FTV It Na televisão FTV FTV Concertos É um programa Que homenageia Os fazedores Da cultura moçambicana Lembra os artistas E os hits Que marcaram os moçambicanos Como Jeremia Jumbenha Stuart Sucuma Fernando Chiwuri E muito mais Não perca o programa FTV Concertos Todos os domingos Pelas 15 horas Aqui Na FTV Muito bem Estamos de volta Renovamos os votos De uma boa noite Assim que está a acompanhar Neste momento O Jornal da Noite Vamos sim começar A nadar Tanto os fatos Que marcam A atualidade internacional Saiba que o chefe Do Estado Turco Tayyip Erdogan Disse este sábado Que está a pressionar A Rússia Para prolongar Um acordo de cereais No Mar Negro Por três meses Na mesma ocasião Tayyip Erdogan Anunciou A sua Tanto visita Para a Rússia Numa altura Em que os confrontos Entre Moscovo e Kiev Continuam a ferro e fogo Na linha da frente Os Estados Unidos Denunciaram na sexta-feira Que vão enviar Bombas de fragmentação Para a Ucrânia O presidente dos Estados Unidos Joe Biden Aprovou o envio Deste tipo de bombas Depois de uma recomendação Unânime Da sua equipe De segurança Terá sido Uma decisão Difícil Mas a decisão Foi tomada Também consultando Os aliados E parceiros Assim como Consultando Membros do Congresso Uma vez que Kiev Precisava desta artilharia No âmbito Da contraofensiva A decisão Sem precedentes Surge Apesar De preocupações Generalizadas De que As controvérsas Munições De fragmentação Possam causar Vítimas civis Enquanto o presidente Volodymyr Zelensky Agradeceu Pelo pacote De ajuda Militar Que considerou O oportuno Amplo E muito Necessário O secretário-geral Da ONU António Guterres Rejeitou O uso Contínuo Das munições De fragmentação No campo De batalha O presidente Da Turquia Tayyip Erdogan Disse Este sábado Que está A pressionar A Rússia No sentido De prolongar O acordo De cereais Do Mar Negro Por um período De pelo menos Três meses Além disso Também anunciou Uma visita Ao seu homólogo Russo Vladimir Putin Em agosto Numa conferência De imprensa Conjunta Com o presidente Da Ucrânia Volodymyr Zelensky Após uma reunião De ambos Para discutir O acordo Mediado pela Turquia E pela ONU Para permitir A exportação Segura De cereais Dos portos Ucranianos Via Mar Negro Erdogan afirmou Que estão Em andamento As negociações Para prolongar O acordo Além da data De 17 de julho E por períodos Mais longos Sendo este Um dos temas Mais importantes Da agenda No seu encontro Com Putin Em agosto A nossa esperança É que seja Prolongado Pelo menos Mais uma vez A cada três meses E não Dois meses Faremos um esforço Nesse sentido E tentaremos Aumentar A sua duração Para 12 anos Afirmou Erdogan Muito bem Ainda na página Internacional Saiba que O governo Da Tunísia Foi duramente Criticado Após Expulsão De imigrantes Africanos Nesta Sexta-feira O chefe Da principal Coligação Da oposição No país Diz que Os maus-tratos Aos imigrantes São Uma vergonha Centenas De imigrantes Incluindo Crianças Da África Subsaariana Ficaram presos Em condições Terríveis No sul Da Tunísia Desde que Foram Expulsos Da cidade Portuária Desfax Na semana Passada O que está A acontecer Na Tunísia Neste momento Onde vemos Seres humanos A serem presos A única coisa Que nos une A cor Da pele É uma vergonha Isso ficará Para a nossa História Como uma mancha Hamed Hamed Najib Chebi Disse Durante Uma conferência De imprensa Em Tunísia A Human Rights Watch Instou Na sexta-feira A Tunísia A por fim O que chamou De expulsões Coletivas De imigrantes Negros Africanos Para uma área Desértica Perto da fronteira Com a Líbia As forças De segurança Da Tunísia Expulsaram Coletivamente Várias centenas De imigrantes Negros Africanos E requerentes De asilo Incluindo crianças E mulheres Grávidas Desde 2 de julho Para uma zona Remota E militarizada Na fronteira Entre a Tunísia E a Líbia Muitos relataram Violência Por parte Das autoridades Durante a prisão Ou expulsão Disse o órgão Da vigilância Com a SED Em Nova Iorque Em um comunicado Laurence Herbir Instou O governo Da Tunísia A interromper As expulsões Coletivas E permitir Urgentemente O acesso Humanitário Aos migrantes Africanos Requerentes De asilo Já expulsos Para uma área Perigosa O grupo Disse que Os migrantes Entrevistados Alegaram Que várias Pessoas Morreram Ou foram Mortas Na área Da fronteira Entre domingo E quarta-feira Algumas baleadas E outras Espancadas Pelas forças De segurança Da Tunísia A Tunísia Viu um aumento Nos ataques Com motivação racial Depois que O presidente Saeed Em fevereiro Vinculou Migrantes Indocumentados A violência E ao crime Alegando Uma conspiração Criminosa Para mudar A composição Demográfica Do país Cinco meses Depois do Terramoto Que devastou A Turquia Síria Há sinais De reconstrução E já há apoio Para repor O que foi Destruído Pelo sisbo Centenas De imigrantes Incluindo crianças Da África Subsaariana Ficaram presos Em condições terríveis No sul Da Tunísia Desde que foram Expulsos Da cidade portuária Desfax Na semana passada O que está a acontecer Na Tunísia Neste momento Onde vemos Seres humanos A serem presos A única coisa Que nos une A cor da pele É uma vergonha Isso ficará Para a nossa história Como uma mancha Hamed Najib Shebi Disse durante Uma conferência De imprensa Em Tunísia A Human Rights Watch Instou na sexta-feira A Tunísia A pôr fim Ao que chamou De expulsões coletivas De imigrantes negros Africanos Para uma área Desértica Perto da fronteira Com a Líbia As forças de segurança Da Tunísia Expulsaram coletivamente Várias centenas De imigrantes negros Africanos E requerentes De asilo Incluindo crianças E mulheres grávidas Desde 2 de julho Para uma zona Remota E militarizada Na fronteira Entre a Tunísia E a Líbia Muitos relataram Violência Por parte das autoridades Durante a prisão Ou expulsão Disse o órgão Da vigilância Com a SED Em Nova Iorque Em um comunicado Lauren Serbir Instou o governo Da Tunísia A interromper As expulsões coletivas E permitir Urgentemente O acesso humanitário Aos migrantes Africanos Requerentes De asilo Já expulsos Para uma área Perigosa O grupo Disse que Os migrantes Entrevistados Alegaram Que várias pessoas Morreram Ou foram mortas Na área Da fronteira Entre domingo E quarta-feira Algumas baleadas E outras Espancadas Pelas forças De segurança Da Tunísia A Tunísia Viu um aumento Nos ataques Com motivação Racial Depois que O presidente Saeed Em fevereiro Vinculou Migrantes Indocumentados A violência E ao crime Alegando Uma conspiração Criminosa Para mudar A composição Demográfica Do país Muito bem O governo Holandês De Mark Root Caiu Esta Sexta-feira Devido Às diferenças Intransponíveis Em causa Estão As políticas Migratórias De acordo Com os órgãos De comunicação Locais Os quatro partidos Que acompanham Executivo De centro-direita Não se entenderam Sobre um pacote De medidas Apresentado Pelo Partido Popular Para a Liberdade E a Democracia Do primeiro-ministro Destinado a limitar O fluxo De requerentes De asilo Para os países Baixos Nem o partido D66 Nem a Centristã União Cristã Deram luz Verda A iniciativa Defendida De um limite De 200 Familiares De refugiados Reunidos Por mês E um tempo De espera De dois anos Antes de poderem Viajar Para o país Não é segredo Nenhum Que os parceiros Da coligação Têm visões Diferentes Sobre a política Migratória Infelizmente Devemos De concluir Que essas diferenças São irreconciliáveis Sublinhou Rute No poder Desde outubro De 2010 Através De diferentes Coligações Rute Tem sido Um exemplo De longevidade É o primeiro-ministro Mais antigo Da história Do país Marcado Por divisões Profundas Há as questões De imigração Mas também As finanças Não somos Um dos países Mais econômicos Espero que O próximo executivo Venha com mais vontade De fazer as coisas Sublinhou Pieter Balquiniente Residente no país O país Deverá ir Às eleições No outono De acordo Com a britânica BBC Muito bem Muito bem Era tudo O que tínhamos Para lhe contar Esta noite Gratos pela atenção Dispensada Em nome da equipa Que tornou possível A transmissão Desse jornal da noite Muito obrigado Tenha voltas Uma boa noite E bom descanso Música Música Música